O primeiro curso de bacharelado de Ciência da Computação foi construído na Unicampus. A gente tem um curso de Ciência da Computação, que é noturno, e um curso de Engenharia de Computação, que é um curso de tempo integral. São, no geral, 90 vagas para o curso de Engenharia e 50 vagas para o curso de Ciência de Computação. Os dois cursos, com algumas diferenças que eu vou pontuar depois, são cursos que preparam para as carreiras associadas ao uso de computação dentro do mercado de trabalho. A computação, no geral, não é uma área fim, ela não é só pesquisa e desenvolvimento para ela mesma, mas sim é uma área meio. Então, a gente usa a computação para a medicina, a gente usa a computação para a astronomia, a gente usa a computação para a robótica, para a bioinformática. Então, a gente tem computação sendo utilizada para as mais diversas áreas de conhecimento. A ciência, ela está um pouco mais voltada para a área de software e a engenharia está um pouco mais integrada entre o software e o hardware, né? Então, entre a parte mais física da máquina, dos sistemas computacionais e os sistemas de informação. A computação, aqui na Unicampus, tem uma fluência muito grande, uma integração muito grande com a sociedade. O curso de computação, os cursos de computação do nosso instituto, eles deram origem a inúmeras startups na região, inúmeras empresas. E, como consequência disso, a gente tem inúmeros projetos de iniciação científica, projetos de extensão, empresas júnior. Então, inúmeras atividades são realizadas, algumas organizadas pelos professores, mas muitas delas organizadas pelos próprios alunos para tentar essa integração com o mercado de trabalho, sociedade e a área de pesquisa. Nosso aluno está preparado para trabalhar nas mais diversas áreas de conhecimento, desde os bancos, desenvolvendo sistemas de segurança, até, como já comentei, a área de medicina, a robótica, os sistemas voltados para redes de computadores, telecomunicações. Então, é uma área que permite uma gama de trabalho muito variada.